São 104 anos de aprendizado constante, muita paixão, troca e entrega. É mais de um século de parceria com todas as famílias que passaram por aqui, levando um pouco de nós e deixando muito de si. São 38.325 dias construindo uma longa e linda história de cuidados e educação. Hoje temos certeza. Estamos no caminho certo porque temos vocês ao nosso lado. Uma equipe especial, colaboradores dedicados, pais e alunos engajados por um mundo mais justo. Celebrar essa data é mágico. Enquanto vocês sonharem com a gente, seguiremos comemorando muitos e muitos novos anos. Obrigado. Sem vocês, completar 104 anos seria somente um sonho impossível. Mas para nós, o impossível não existe. Legenda Adriana Zanotto